O município de Iralçuba, a prefeitura municipal de Iralçuba, através da prefeita Patrícia Barreto, fez exatamente uma solenidade, realizou uma solenidade de inauguração das novas instalações da empresa Propes, a empresa do segmento calçadista, que vai estar gerando, portanto, 40 empregos diretos lá no município de Iralçuba. A briga, portanto, um desses galpões industriais construídos lá no município de Iralçuba, nessa parceria com o governo do Estado, através da ADESC. É uma ação importante nessa política, exatamente, de geração de emprego e renda, né, doutor? Espetacular. Quando gera emprego, para mim, é um motivo de soltar fogos de artifício, porque é importante dar cidadania, dar qualidade de vida às pessoas, e, logicamente, dar uma injeção de economia, de recursos, né, a economia do município. A Patrícia tem feito um trabalho excelente, eu queria até agradecê-la, né, e ao Marcelo, Marcelo da infraestrutura, não, Marcelo é da parte de limpeza pública, se eu não me engano, né, eu falando, conversando com ele, eles estão fazendo aquela estrada vicinal ali da BR-222, próximo à BR, aliás, à Rodoviária Federal e a Shopping Pães. Ali passam muitas pessoas e o amigo Marcelo está fazendo esse trabalho, agradecer aí a Patrícia por esse compromisso e sempre dar esse apoio nessa parte da mobilidade, né, e do acesso, né, para facilitar, porque as chuvas deixaram bem danificado aquela estrada vicinal à BR-222, ali na saída para Sobral, logo ali antes da Rodoviária, do lado esquerdo, né, que eles estão fazendo esses reparos. Então, eu agradeço aí, né, do fundo do coração, o trabalho que vocês estão, né, insetando e fazendo ali do outro lado, do lado, melhorando muito o acesso lá dos nossos colaboradores, né, que já está perto de 100, ali na região da Rodoviária Federal.